Como vocês sabem, na década dos anos 80 apareceu no mundo o vírus HIV e uma doença que teve um impacto muito grande na humanidade porque atinge todo mundo, branco, negro, pobre, rico, LGBT, cis, não interessa. Todos nós na humanidade estamos expostos a se contaminar com o vírus HIV. Depois de muitos e muitos anos de estudo, de vários países envolvidos no mundo nesse projeto de encontrar um tratamento contra o vírus do HIV para que ele não infecte a nossa célula e isso evitando a contaminação do vírus HIV no nosso corpo. Então eles encontraram a PrEP. A PrEP significa profilaxia antes da exposição. Prevenção, a exposição. Pré, antes. Exposição, contato com o HIV. E prevenção, tratamento preventivo. Gente, o Truvada é um antirretroviral. Veja bem, um único medicamento usado pela PrEP, ele impede o vírus de entrar na nossa célula. Ele é o único, porque existem várias moléculas que impedem a evolução do vírus HIV no corpo de um ser humano. Então, esta molécula aqui, juntando com outras moléculas, se torna uma triterapia para pessoas que já têm a infecção do vírus HIV na sua célula. Ou seja, se você entrar em contato com uma pessoa soropositiva e você estiver fazendo o tratamento certinho desse remédio, você não se contamina com o vírus HIV. Esse remédio, ele não te impede de se contaminar com doenças venérias transmissíveis através do sexo. Cifres, gonorreia, codiloma, hepatite, somente contra o vírus do HIV. Você vê o teu médico cada três meses, fazer um check-up do pé à cabeça, para ver se você, né, se contaminou com alguma doença venérea transmissível através do sexo, as famosas DST. Como é composto o Truvada, estão vendo aqui o nome dele, tá bom? É assim que vem na caixa. Em outros lugares vem o nome Truvada, né, no rótulo, e embaixo vem escrito Entricitabina, Tenofovir e Disoproxil, que é a composição do remédio, gente. Não confunda fabricante com composição. Na verdade, esse remédio pode pegar qualquer pessoa que não seja do país, qualquer pessoa que não tenha documento, qualquer pessoa que não tenha seguro de saúde. Aqui na Europa é assim, no Brasil também é assim. Então, normalmente, quando você for no médico, eles vão te dar. Não tem contraindicação, não dá problema nenhum na cabeça, no estômago. Se for uma mulher trans, um homem trans, e uma pessoa que toma outro tipo de remédio, né, controlado, essas coisas, às vezes a gente tem um problema de estômago, né? Mas nada mais, nada menos, por causa, devido à quantidade de substâncias, de moléculas que você ingere no seu corpo, isso pode te dar um pouco, uma náusea. E isso existe um outro remedinho, que você falou com o teu médico, né, certinho, ele vai te dar um remedinho pro estômago, mas isso é coisa que é entre um milhão, uma pessoa. Então, não tem contraindicação. O preservativo, você usa ele nas relações sexuais quando você quer usar. A pessoa que não é promíscua e que sabe os dias que vai ter relações sexuais com o parceiro, conhecido ou não, ela tem que tomar 24 horas antes, dois comprimidos. No dia seguinte, só que ela vai poder transar, depois do ato sexual, ela vai tomar um comprimido, tá bom? Aí, passou no outro, no terceiro dia, ela vai tomar o último comprimido. Acabou. Aí, nunca mais você toma. Aí, a outra vez, que você for fazer uma relação sexual, de novo, é um dia antes, no dia e um dia depois. Você, que é uma pessoa libertina, né, que faz sexo todos os dias, todas as horas. Você, que é uma pessoa que não se contém, faz no banheiro público, onde você vai, na sessão de treino, a louca, né? Aí, você tem que usar todos os dias, né, na mesma hora. E detalhe, na hora que está comendo, porque todo remédio que você toma, quando você está comendo, ele já entra na corrente sanguínea, direto. As pessoas trabalhadoras do sexo, elas precisam tomar, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, esse tratamento, porque você não sabe qual o momento que vai estourar a camisinha com o cliente. Acidentes acontecem. Então, você, que é exposto, né, no grupo de risco, que são pessoas trabalhadoras do sexo, né, que são um grupo de risco, né, mais fácil para pegar uma DST ou um HIV, aí são as pessoas trabalhadoras do sexo, né, porque faz sexo toda hora. Então, acidentes acontecem. E, a partir de hoje, você conhece e conheceu a PrEP, o Truvada, que é um remédio, né, que é um tratamento contra o vírus HIV que impede de tocar a tua célula, tá bom? Um beijo, Giovana Magrini, de Paris. Tchau.